Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso vocês estejam vendo aí na casa de vocês, onde quer que vocês estejam nesse momento, esse canal consiste em uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações também, com diferentes práticas, lugares de fala, enfim, com diferentes interesses nesse campo da curadoria em artes visuais. Hoje temos aqui uma figura muito ilustre, do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dele aqui comigo e com, enfim, quem ver esse vídeo no futuro e queria manter uma tradição aqui desse canal, queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Meu nome é Paulo Sérgio Duarte, eu tenho 74 anos de idade, estou nesse trabalho de crítica de arte desde 1973 e de curadoria desde 1978, quando fui com Antônio Dias implantar o Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba logo que eu retornei ao Brasil. Então é isso, a minha história é essa, sou professor de história da arte e pela primeira vez na minha vida estou dando aula à distância nesse ano da pandemia e eu leciono como, comecei a lecionar em 78 na Universidade Federal da Paraíba Estética no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Arte e Comunicação e venho lecionando ao longo desses anos com algumas pequenas interrupções e é uma experiência nova para mim agora ter que dar aula através do Zoom à distância. Maravilha, Paulo Sérgio, queria agradecer a sua presença, tempo, disponibilidade, é muito bom poder falar contigo, é uma honra também. Queria fazer uma pergunta, como eu tenho feito com todo mundo que entrevistei até agora, que é tentar começar de um certo começo. Então eu queria te perguntar como é que se deu esse seu interesse pelo campo das artes em geral, enfim, como é que se deu esse interesse pelas artes visuais, como é que se deu esse interesse de começar a querer escrever, por exemplo, sobre arte, né? Bom, as histórias são duas histórias, são dois momentos diferentes na minha vida, de começar a se interessar por arte efetivamente e outra de começar a escrever, bom, eu me interessava muito por literatura e cinema até os 18 anos de idade e em 1965 eu comecei a namorar uma estudante de arquitetura que foi um arquiteto e urbanista importante, que depois trabalhou no housing plan em Londres e a Silvia Goiana de Carvalho, em 1965, que eu acompanhava ainda com a, tendo como conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, José Sãs, acompanhava o ciclo do cinema fantástico, né? Um acervo da Cinemateca Francesa Esplêndido e ia com frequência ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde a Silvia era aluna do Ivo Acer. E aí, com essa assiduidade ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a partir de 1965, quando eu tinha 19 anos de idade, eu comecei a frequentar todas as expulsões. Eu me lembro daquele ano, expulsões muito importantes, a da Aliúba, a dos relevos do Serro de Camargo, tudo em 1965, sem falar da famosa Opinião 65, que tinha curadoria de Jamboguit e Sérgio Franco, né? Em uma exposição onde, pela primeira vez, o Hélio de Sica apresentou em público os parangolés e tentou entrar no dia da inauguração com a bateria de escola de samba da Mangueira, vestida de parangolés, mas e foi proibido pela diretoria do Museu de Arte Moderna. A bateria de escola de samba não entrava em museu naquela época. E depois ele expôs os parangolés no Opinião 65, lá as pessoas visitantes podiam usar, quem sabia dançar, dançava. Então, foi aí que eu comecei a me interessar com assiduidade por artes plásticas, por artes visuais, como se chama hoje. Em 1969, eu saí do Brasil e continuei a frequentar exposições. Eu fui para Paris primeiro e continuei a frequentar as exposições lá em Paris, acompanhando, não somente visitando os museus, mas as exposições temporárias. E muito importantes, a meu ver, algumas daquele ano, naqueles anos iniciais. E em 1971, eu fui morar em Milão. E fiquei de 1971 para 1972 em Milão, um ano em Milão. E foi aí que eu me tornei amigo pessoal do Antônio Dias, que os trabalhos eu já conhecia desde 1964. Eu vi a exposição no Jamboguit, aqui no Copacabana, na Galeria Relevo, que era do Jamboguit, e eu conhecia o trabalho dele, do Antônio. Na opinião de 1965, ele expôs os espelhos de trabalhos também. E com essa frequência, o único brasileiro com quem eu tinha intimidade, assiduidade em Milão, era o Antônio Dias. E eu frequentava a casa dele, e conversava muito com ele. Naquela época, foi o último ano que eu estudei economia na minha vida, na Bocone de Milão, eu fiz um curso de econometria lá, mas nunca mais toquei nesse assunto na minha vida. Mas abandonei a economia definitivamente. em 1972, 71, 72. E o Antônio, eu frequentando a casa dele, ele dizia, eu falava sobre as expulsões, porque além de economia na PUC, eu estava fazendo também filosofia na Nacional, na UFRJ, em FICS. E eu falava, conversava, começava a falar sobre o que eu estava vendo. E ele dizia, por que você não escreve isso? Por que você não escreve isso? Eu comecei a escrever, fazer as anotações, não somente sobre o trabalho dele, sobre o que eu vi em geral. Em 1973, quando ele expôs na Bienal de Paris, que existia na época, que era a Bienal dos Jovens, só admitia artistas até 30 anos de idade, e eu escrevi um texto para a Art Press, cuja editora, famosa escritora, a Caterine Millet, hoje conhecida também como escritora, e não apenas como crítica de arte. E eu escrevi um texto sobre a participação do Antônio, em 1973, na Bienal de Paris. Foi o primeiro texto que eu publiquei sobre arte, que foi esse, na Art Press número 6. Depois surgiu a Art Press Internacional, que ela transformou em Art Press Internacional, mas a minha ainda era na Art Press antiga, Art Press número 6. Eu subi com 74 anos, você fica velho. A revista deve estar no número 300. E foi isso, foi assim que eu comecei a escrever sobre arte, mas curadoria mesmo, seleção de artistas, seleção de obras, eu só comecei em 78, no Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba. Daí depois tive que vir para o Rio, eu não podia ficar mais na Paraíba, colecionando e trabalhando no NAC, porque meus pais estavam aqui no Rio muito doentes, minha mãe faleceu em janeiro de 79, e meu pai em dezembro de 79. Então, eu voltei da Paraíba para o Rio de Janeiro para acompanhar, sobretudo, esses últimos dias, esses últimos tempos do meu pai, e fui trabalhar na Funarte. Quando eu fui trabalhar na Funarte, ainda era o Roberto Parreira, o diretor executivo, um homem, um verdadeiro liberal, que abrigava, a liderança da Funarte, durante o governo Geisel, com diversas tendências políticas, artísticas, ideológicas, abrigado a todos ali dentro, e eu fui trabalhar e propus criar o Espaço Arte Brasileira Contemporânea. E como eu sabia que aquele trabalho, naquele momento, era muito difícil de ser aceito dentro do espaço da Funarte, a Funarte funcionava dentro do... Hoje, o Museu Nacional de Belas Artes, naquela época, ainda não era no Gustavo Capanema, ela funcionava dentro do Museu Nacional de Belas Artes, sabia que aquilo, os artistas que eu ia propor iam ter uma grande resistência lá dentro. Depois, nos desdobramentos, eu verifiquei que a resistência era grande. Então, eu tive uma sorte danada, nesse ano, que estava na então criada Fundação Rio, não existia ainda a Rio Arte, que estava na presidência, era o escritor Rubem Fonseca, uma pessoa de mente muito aberta, muito esclarecida, e na prefeitura, o Israel Klabin, que ficou pouco tempo na prefeitura. Logo, ele passou para o vice-prefeito, o Júlio Coutinho. Mas, com essa dupla de Rubem Fonseca e Israel Klabin no município, propus um convênio entre a Funarte e a Fundação Rio para desenvolver um espaço ABC. Naquela época, no primeiro ano, em 1980, quando ele foi aberto, foi no Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde nós fazíamos as exposições de arte no pequeno pavilhão que tinha lá. E, aos domingos, com a curadoria de Lilian Zaremba, nós fazíamos os concertos ao ar livre. E, assim, a gente levava o público muito maior de música no Brasil do que o público de arte. Levávamos o público de música a assistir às exposições. As exposições ficavam abertas durante os concertos ao ar livre, que eram nos domingos, à tarde, em geral, a partir das quatro horas da tarde. E isso foi muito certo na época. E foi assim. Eu a inaugurei com uma exposição da Sônia Andrade, depois eu expus a Isila Paraíso, depois tive o prazer de expor a última exposição dele como artista plástico, o Paulo Reckerhoff. depois ele se tornou curador, acho conhecido curador brasileiro, dentro e fora do Brasil. E depois do Paulo Reckerhoff, foi o Sérgio Camargo, depois teve o José Rezende, Tunga, o Valterso Caldas, o Antônio Manuel, e eu acho que esses foram esses os nomes de 1980 no Parque da Catacumba. Depois nós tentamos levar o Espaço ABC para dentro. Nessa altura, tinha mudado a direção da Funarte, o Roberto Parreira tinha saído, tinha entrado, o Mário Brockman Machado. Havia uma presença muito forte e importantíssima do secretário da Cultura do Ministério da Educação e Cultura, que era o Aloysio Magalhães, e eu fui chamado para dirigir o Instituto Nacional de Artes Plásticas. Mas eu tinha que dirigir como diretor substituto, embora não houvesse nenhum diretor acima de mim, porque o meu nome, se fosse para o diretor efetivo, eu tinha que ser nomeado pelo ministro e não pelo secretário da Cultura. E naquela época existia o famoso DSI, Departamento de Segurança Interno. E um nome que tinha sido apresentado antes, que tinha sido da Ana Letícia Quadros, tinha sido recusado pelo DSI. Aí, quando me convidaram, eu avisei, olha, se o da Ana Letícia foi recusado, o meu vai ser muito pior. Então, aí eles encontraram essa solução. o ato seria uma nomeação do diretor substituto por uma portaria do diretor executivo da Funarte, e o secretário me nomeou presidente da Comissão Nacional de Artes Plásticas, mas era um ato do secretário e não do ministro. E com isso, eu não passava pelo DSI. Então, eu ficava presidente da Comissão Nacional de Artes Plásticas e diretor substituto do INAP. E aí, nesse momento, uma pessoa que me ajudou muito a trabalhar no Espaço ABC e dentro do INAP, nós tentamos trazer o Espaço ABC para dentro da Funarte. Na primeira exposição, que era uma exposição de esculturas pretas, de lâminas pretas coladas na parede do Everard Miranda, já teve uma reação negativa. Isso não é para ser exposto aqui nesse prédio, aqui nessas galerias. Então, nós levamos para o Museu de Arte Moderna o Espaço ABC, que tinha como curador naquela época o Frederico Moraes. Então, nós transferimos o Espaço ABC para o Museu de Arte Moderna em convênio com a Funarte. E lá, pela primeira vez, apresentou-se, por exemplo, o Desvio para o Vermelho, do Silvio Meirelles, na programação do Espaço ABC. Teve essas funções muito importantes. Eu já estava com o diretor substituto do INAP. E, como diretor substituto do INAP, eu tive a chance de trabalhar, reconhecer regionalmente o Brasil e conseguir diversificar muitas exposições das galerias de arte que eram muito concentradas no Rio de Janeiro, artistas do Rio de Janeiro. E eu consegui diversificar essa programação que era um dos objetivos da Funarte, a descentralização do Eixo Rio-São Paulo. e apresentar artistas do Brasil. Depois, o Paulo Reckenhoff me substituiu quando eu fui trabalhar com Darcy Ribeiro e Maria da Linhares no município do Rio de Janeiro. O Brizola tinha sido eleito, e a Maria da Linhares era a secretária municipal de educação e cultura. O Darcy Ribeiro era o vice-governador e implantando o programa especial de educação. A Maria da Linhares era uma grande amiga minha. foi a primeira mulher a defender cátedra na Universidade do Brasil, hoje o UFRJ. Não foi a primeira mulher a ser professora da Universidade do Brasil, mas foi a primeira a defender cátedra. Ela foi catedrática de história moderna e contemporânea na Faculdade Nacional de Filosofia. E eu conheci ela, eu como estudante do IFIX, ficamos amigos, e depois em Paris ficamos muito amigos. e quando eu volto essa ocasião de poder trabalhar com ela e com o Darcy Ribeiro eu não podia perder. Então eu expliquei para então o diretor executivo Edméia Falcão, que já tinha na assessoria dela o Paulo Rikerhoff, eu expliquei que eu iria trabalhar com, já não era o Mário Próquio Machado, era Edméia Falcão que estava na direção executiva da Funarte, e eu expliquei que eu iria trabalhar com a Maria, a Maria, a Daniela e o Darcy Ribeiro, que era uma ocasião única para mim de pegar aquela experiência acumulada historicamente da Maria e do Darcy e continuar aprendendo. E aprendi muito, aprendi sobretudo da escala dos problemas brasileiros, que a minha escala com o autor do pessoal de esquerda naquela época e de organizações de extrema esquerda como eu pertenci, era uma escala muito pequena dos problemas do Brasil. E com o Darcy e com a Maria, eu aprendi a escala dos problemas do Brasil. Eu queria te perguntar sobre essas diferentes experiências do espaço mesmo, porque uma coisa era o ABC no Parque da Catacumba, outra nessa relação com a Galeria Sérgio Miliê e outra no MAM do Rio. E eu sei também, como você falou agora e como eu pude pesquisar, que era não só um programa de exposições, mas tinha também conferências, publicações. Você falou aí do show, por exemplo, da presença da música. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância tanto das publicações para o espaço, quanto também para isso que a gente chama hoje em dia de programas públicos, da presença da música, da presença de conferências. Como é que era? As conferências eram ainda mais importantes até do... As publicações são importantes porque as publicações deixam a memória do trabalho. São muito importantes as publicações, mas as conferências foram muito importantes. Por exemplo, para a abertura do espaço, eu chamei um grande urbanista, conhecido urbanista do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o arquiteto Carlos Nelson dos Santos, para abrir, inaugurar o espaço com uma conferência dele. Por quê? Porque ele era o cara, o sujeito que mais entendia de favela entre os arquitetos urbanistas na minha geração, naquela época. Era o Carlos Nelson dos Santos. E o Carlos Nelson fez uma conferência sobre a memória daquele lugar. Aquele lugar que tinha sido transformado num jardim, parque de esculturas, ali na beira da Lagoa, tinha sido uma favela. E aquela favela foi arbitrariamente e autoritariamente removida durante o governo de Tarla Lacerda para, literalmente, 50 quilômetros de distância. Era a Vila Kennedy. Pararam os caminhões e removeram os favelados. E ainda tinha restinhos de alicerces de caservos dos barracões na favela. E o Carlos Nelson, então, fez uma conferência sobre a memória do lugar. E o título da conferência era Razões de Transformações do Espaço Urbano. E depois nós fizemos um ciclo sobre arte-filosofia, onde falou o Gerd Bornheimer, falou o Arthur Gernot, falou o Carneiro Leão, sobre arte-filosofia, uma série. Depois fizemos sobre arte-arquitetura, Edgar Grave, Paulo Mendes da Rocha, diversos conferencistas. Depois fizemos sobre arte-música e também sobre arte-cinema, onde nós abordamos, sobretudo, a geração de cineastas que veio depois do Cinema Novo. Rogério Sganzella, Júlio Bressani, esses cineastas. Então, essas conferências também levavam um outro público a ver as exposições de arte, atraía, despertava para o local. Agora, a música desenvolvida pela Línea Zaremba continuou depois que as exposições de arte saíram de lá. O sucesso foi tão grande daquele lugar como espaço musical que a programação continuou de música aos domingos. no primeiro ano foi só música instrumental. Só um artista apresentou canto, foi o Jorge Maltner. Foi o único que cantou lá naquele espaço. O resto tudo era a Orquestra Tabajara, Paulo Moura. Então, era uma programação de música instrumental aberta, inclusive música experimental, com a primeira apresentação era de música experimental contemporânea, o Rodolfo César, que se chamam Rodolfo Caésar, e o Aluísio... E foi uma programação de música muito diversificada que levava um público realmente razoável, inclusive pessoas que reagiam a ver aquelas esculturas de borracha do Tunga, por exemplo, na parede pendurada, os decapitados, ou as esculturas do José Rezende, tinha um público que ainda tinha a reação. O mercado de arte não tinha incorporado ainda a arte contemporânea naquela época, em 1980. A participação de artistas contemporâneos em galerias de arte de forma repetida e com programas consequentes começa exatamente nessa época. mas não existia mercado para aquela produção no Brasil. É a partir desse momento que começa a existir. Então, a inserção desses trabalhos era muito importante. É importante lembrar que com o incêndio do Museu de Arte Moderna em 1978, o Centro Cultural Cândido Mendes desenvolveu, sob a direção de Maria de Lourdes, Mendes de Almeida, desenvolveu um trabalho importantíssimo de levar para o Centro Cultural Cândido Mendes, que naquela época ainda era na Visconde de Pirajá, ali no antigo Cinema Pax, onde hoje tem o prédio Fórum de Ipanema, ali ficava o antigo Cinema Pax, que era ocupado pela Universidade de Cândido Mendes, de Ipanema, e no subsolo onde, na minha época, quando eu era garota, havia um boliche, ficava a galeria do... a galeria de arte da Cândido Mendes. Ali, ela expôs o Silvio Bereles, o Sermão da Montanha, e também expôs o Tunga, o Anabella Geiger, uma série de trabalhos que normalmente iriam para a sala experimental do MAM, foram para o Centro Cultural Cândido Mendes. Quando eu abri em 80 o espaço ABC, o único trabalho precedente que tinha sido iniciado em 78 era o do Centro Cultural Cândido Mendes com arte contemporânea. O resto, os espaços abrigavam, como as galerias da Funarte, uma arte, digamos, bem tradicional. Entendi. Não, com certeza. E agora, mas, Paulo Sérgio, quais que eram os desafios para você, como curador, em ter que lidar nesses anos do espaço arte brasileira contemporânea com lugares tão diferentes, como o Parque da Catacumba, a Galeria Sérgio Miliê e o MAM? Eu estou te perguntando isso por quê? Porque eu sei que a noção de espaço é uma coisa que acompanha a sua trajetória. Então, como é que você lidava com espaços tão diferentes? São espaços muito diferentes. Realmente, a curadoria tem que partir do espaço, começar pelo espaço que ela está disponível para ela trabalhar, para ela escolher os trabalhos em função do espaço. É evidente que você tem toda a razão. Agora, no caso da Catacumba, era um espaço relativamente reduzido do pavilhão, da galeria do pavilhão, inteiramente diferente do MAM. no MAM, sobretudo com Frederico Moraes, lá na curadoria, havia uma abertura de um espaço inteiramente diferente daquele da Catacumba. A Sérgio Miliê ficou muito pouco tempo, embora fosse um espaço generoso, mas ficou muito pouco tempo. Lá, eu pude fazer, em 1982, uma excelente exposição maravilhosa no espaço da Sérgio Miliê, que foi a sala especial do Salão Nacional de Artes Plásticas. A sala especial eu fiz na Sérgio Miliê, enquanto o salão era realizado no MAM, e a sala especial foi dedicada a Lázar Segal, que eu saiba, eu acho que foi a última vez que o navio de imigrantes veio ao Rio de Janeiro, o Lázar Segal. o Maurício Segal realmente conseguiu me emprestar um navio de imigrantes entre todas as outras obras que estavam na sala especial. O Maurício Segal era o diretor naquela época do Museu Lázar Segal e me emprestou o navio de imigrantes. Isso foi importante para mim, porque, para mim, o Segal me marcou muito, porque você sabe que até 67, a área de exposição do MAM só tinha o esqueleto de concreto. A área de exposição do MAM se reduzia ao bloco escola, Opinião 65, Relevo de Sérgio Gamargo, Liuba foi no terraço do bloco escola, as esculturas da Liuba, o Sérgio Gamargo, Opinião 65, tudo isso, inclusive a Cinemateca ficava naquele saguão de entrada, hoje, quando a gente entra para a administração do MAM ali, ficava a Cinemateca com os lençóis pendurados, os panos pretos para poder ter a projeção lá dentro, era um espaço muito pequeno. Em 67, realizou-se no Rio de Janeiro uma grande reunião do FMI, e foi a reunião do FMI realizada no MAM que concluiu o bloco de exposição. E a primeira exposição a ser realizada depois que o FMI saiu foi a retrospectiva do Lazar Segal em 1967 pelos 10 anos da morte dele. Ele tinha morrido em 57, em 67, teve uma grande retrospectiva do Lazar Segal. Então, eu pude retomar em 1982 uma pequena parte, um segmento mínimo, mas trazendo o navio de imigrantes para a sala especial do MAM, mas era uma retrospectiva que, para mim, foi importantíssima em 67. Eu tinha visto naquele ano na Bienal de 1967, eu tinha visto a retrospectiva do Eduardo Hopper, que foi inaugurada na Bienal de São Paulo em 67, meses depois da morte dele. Ele viria para inaugurar, porque a exposição foi inaugurada antes no Brasil na Bienal de São Paulo para depois ser inaugurada em Nova York. Ela veio primeiro para São Paulo e depois foi para Nova York. Então, foi a primeira grande retrospectiva que eu vi, grande mesmo. A primeira Bienal que eu fui foi de 65, foi importantíssima para mim por causa da presença do Barnett Newman, do Donald Judd, coisas que eu nunca imaginava, telas da dimensão do Barnett Newman, e ele lá presente, com o seu bigodinho, paletó de tweed, e dizendo it's handmade, it's handmade, para diferenciar dos minimalistas que estavam presentes. Os minimalistas pintavam tudo à pistola, e ele ficava it's handmade. E os minimalistas tinham reivindicado a paternidade dele. O nosso antecessor é Barnett Newman, ele dizia não, mas o meu eu faço à mão. Isso foi em 65, 67 teve essas duas grandes retrospectivas que eu vi em 67. Eduardo Roper, em São Paulo, na Bienal, e a do Lazar Segal, no Mã do Rio de Janeiro. Foi o ano também dos estudantes que removeram o restaurante do Calabouço, que agravaram os conflitos, que em 68, em março de 68, vai dar na morte do estudante Edson Luiz, por causa da remoção do Calabouço, para uma situação muito pior, que já não era boa, mas ficou muito pior depois. Então, é um período muito diferente do que a gente vive hoje. Claro, com certeza. Aquela época, existia uma ditadura, mas não há de se comparar Castelo Branco com Bolsonaro. Esse general Augusto Heleno, que está aí, era ajudante de ordens do Silvio Frota, aquele que foi demitido pelo Geisel porque escondia e defendia o pessoal da tortura. O Geisel demitiu o Silvio Frota do Ministério do Exército, e o Augusto Heleno era o ajudante de ordens. Ele está aí no poder junto com o Bolsonaro. Era ajudante do Silvio Frota. Ficam falando que ele tirou o primeiro lugar em todos os concursos, mas não se lembram disso. Que é o ajudante de ordens do Silvio Frota, demitido pelo Geisel, que está hoje junto ao lado do Bolsonaro no poder. Então, é uma situação muito complicada. Aqui é pior ainda, porque é eleito pelo povo. Totalmente. Não, claro, com total certeza. Já que você falou sobre os anos 60, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Queria que você comentasse um pouco desse seu momento no Rio de Janeiro como ativista e essa ida para a Europa? Porque você falou, quando você comentou desse seu momento em Paris e depois em Milão, quando você comentou desse momento em Paris e Milão, você falou uma frase assim, você falou, ah, aí nessa viagem pela Europa houve várias exposições importantes para mim. Eu queria que você comentasse assim, dessa sua relação como ativista e dessa sua, que exposições foram essas que você viu na Europa que foram importantes para você? Olha, logo de saída são exposições absolutamente inesquecíveis. Primeiro, em termos de arte contemporânea, eu vi uma grande exposição quando um sonhava ainda ter o Boburg pronto, o Boburg só inaugura em 76, eu estou falando de 69, 70, 71. Então, o Museu Nacional de Arte Moderna da França funcionava ainda no Trocado Error, junto do Museu Nacional de Arte Moderna da cidade de Paris. Era tudo junto ali, junto do Museu do Homem, no Museu do Homem, ali naquele conjunto do Trocado Error. Ali eu assisti uma grande exposição do Cossute, por exemplo, com um catálogo alentado em vários volumes, onde ele expunha as teorias teóricas dele. E o Cossute era engraçado, era uma pessoa interessante em termos de arte conceitual. hoje usa-se de uma forma muito abrangente o termo arte conceitual. A arte conceitual é restrita a um capítulo muito preciso, que vai de 68 até 73, mais ou menos, um capítulo muito preciso que tem na sua expressão máxima de reflexão teórica a coletânea da Lucy Liepeter, da Lucy Liepeter, chamada Desmaterialização do Objeto de Arte. O título é bem longo, mas todo mundo resume pelas três primeiras, quatro primeiras palavras. Mas esse é o capítulo mesmo de arte conceitual. Toda vez que uma arte é reflexiva, chamam de arte conceitual. Uma arte que precisa de reflexão para ser compreendida, já estão chamando de arte conceitual. Mas arte conceitual mesmo se materializava plasticamente com muita economia, com muito pouca coisa. Chamar um desvio para o vermelho do Silvio Meirelli de Arte. A arte conceitual é uma aberração, que ali é uma contundência plástica maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Agora, é uma arte reflexiva, que pede que você pense sobre o que você está vendo. Então, nesse período, eu vi essas exposições e, ao mesmo tempo, vi uma grande exposição do Matisse. Eu vi uma grande exposição do Martin Neumann, que eu tinha visto em 1965, mas eu vi uma enorme do Martin Neumann em 1971, no Grand Palais. Então, eu tive uma oportunidade de ver uma diversidade de exposições, tanto de arte contemporânea quanto de arte moderna, muito farta nesse período. Por exemplo, na Bienal de Paris de 1971, a Bienal migrava. A de 1969 foi feita no Antigo Ala, que já estava desalojado, no Antigo Mercado do Sol. Ainda tínhamos os pavilhões do Baltar, maravilhosos, em ferro, onde lá teve também o Luca Ranconi apresentando o teatro rolando e furioso, teve shows. Tinha muita coisa e foi a Bienal de 1969, foi no Antigo Ala. A de 1971 foi em Van Senne, no Boa de Van Senne. lá eu vi o Cossute com os trabalhos recentes que eu tinha visto na exposição do... Agora, não me lembro se foi antes de 70... A exposição Trocada e Errou foi, não me lembro se foi antes ou depois da Bienal de 71, mas foi mais ou menos na mesma época. E essa Bienal que era chamada dos jovens, é importante lembrar que o Cossute tinha... Ele nasceu em 1945, o Cossute. Era muito jovem mesmo. Só que ele já tinha lido todo o Weyer. O Weyer foi o filósofo inglês responsável por divulgar no universo anglo-saxônico as ideias do Círculo de Viena. Lógico, do Círculo de Viena que tratava sobretudo de Lógica. O Cossute, eu me lembro lendo os textos dele, ele com 18, 19 anos já tinha lido todo o Weyer e materializava aquelas ideias da tautologia como o sinal da verdade no universo da proposição lógica de uma forma muito econômica e muito evidente nos trabalhos dele da cadeira, por exemplo, a famosa cadeira, a cadeira, quem é a cadeira? É a imagem da cadeira na parede na fotografia? É a cadeira mesmo ou é a palavra cadeira? Sem a palavra cadeira, a cadeira não existe. Porque a gente só pode nomeá-la porque a gente nomeia as coisas. Então, tinha o verbete do dicionário, a cadeira... E também outros trabalhos com o Neon que ele fazia muito bem feito, também em cima da tautologia. que era a questão Wittgensteiniana do Tratado de Lógico-Filosófico de 1923. Depois Wittgenstein vai negar tudo isso e abrir-se para um universo inteiramente novo e espetacular da filosofia. Mas o... 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 Bill sustava preso e... aprisionado nesse universo. E, paradoxalmente, ele era editor de uma revista marxista ao mesmo tempo. Como pode? Não tem nada mais contra o positivismo lógico que o marxismo. O marxismo hegeliano com sua dialética, a sua teleologia, né? o seu fim de alcançar o comunismo, essas coisas teleológicas, é o anticírculo de Viena, o anti-Wittgenstein. E, no entanto, ele, positivista lógico na arte, editava uma revista marxista. É uma época, é um poço de contradições. Cada um de nós era um poço de contradição. E como é que foi, Paulo Sérgio, depois dessa vinda da Europa, de volta para o Brasil e o trabalho que você fez com o Antônio Dias lá no NAC, na Paraíba? É, isso aí foi exatamente eu voltei, eu acelerei minha volta em 78 por causa da situação de saúde dos meus pais. Os dois estavam com câncer simultaneamente. Meu pai foi diagnosticado primeiro, minha mãe foi diagnosticada depois, mas minha mãe morreu antes do meu pai. Então, eu acelerei minha volta e quis conhecer o lugar onde eu nasci. Eu só tinha ido duas vezes de férias à Paraíba. Eu vim com dois meses de idade, em 46, para o Rio de Janeiro. Em junho, eu nasci em abril, em junho de 46, eu vim para o Rio de Janeiro. Então, eu não conhecia bem o lugar onde eu nasci. Eu nasci em João Pessoa e não conhecia, porque tinha ido duas vezes de férias, uma em 58 e a outra em 62. Então, eu não conhecia o lugar. Então, eu fui conhecer o lugar onde eu nasci, já que estava nessa situação. Minha irmã estava aqui, cuidando muito bem dos meus pais, acompanhando tudo. Eu disse, vou conhecer o lugar. E tinha essa ideia do Antônio Dias, também paraibano, só que de Campina Grande. nesse convite que foi feito pelo então reitor, pró-reitor de Assuntos Comunitários, que era o Iveraldo Lucena, da Universidade de la Bélia, que ele tinha um assessor que era um artista, Francisco Pereira, e que deu a ideia de chamar o Antônio para implantar. O Antônio disse, eu vou se o Paulo Sérgio for comigo, e aí nós fomos. O Antônio não podia ficar lá, eu fiquei um ano lá na implantação do NAC, dando aula no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no Departamento de Arte e Comunicação, eu dava disciplina de Estética. E o que consistia, o Núcleo? Que motivo de levar trabalhos contemporâneos para lá? Então, era uma coisa muito ampla o conceito de contemporaneidade, aplicado da maneira mais ampla para discutir com o público local a arte contemporânea. E houve uma reação de certos artistas mais conservadores, muito grande, a essa presença, mas houve também uma abertura muito grande de certos artistas para esse diálogo, para essa conversa. Houve as duas coisas. Houve a reação dos artistas mais conservadores, que nós levamos, Tunga levamos, o Sildo não conseguiu realizar plenamente o trabalho dele por causa da prefeitura, que não deu apoio, porque era um trabalho exterior do NAC, era numa praça, mas levamos Cláudio Tosi, Rubens Gershman, levamos muitos artistas com uma visão bem ampla de arte contemporânea, e fizemos uma programação inicial lá, que depois o Raul Córdula veio de Olinda, assumiu o NAC, junto com o Francisco Pereira, que participou desde o início, tinha um sociólogo também, que participou, Silvina Espínola, e era uma equipe, trabalhando no Núcleo de Arte Contemporânea. O Núcleo de Arte Contemporânea ficava fora do campus da universidade, ele ficava bem perto do centro da cidade, ficava na antiga Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, que tinha sido deslocada para o campus, e atrás tinha um teatro, um teatro, aliás, que levava um trabalho fenomenal. Eu assisti uma peça do Ariano Suassuna lá, que era uma interpretação fantástica. Então, eu tive que vir para o Rio, porque realmente, com a morte da minha mãe, eu estava lá, vim para cá acompanhar os últimos dias dela, e acelerei minha volta para cá e voltei. E foi aí que eu tive a ideia de procurar a FUNARTE. É importante lembrar que, quando eu procurei a FUNARTE, o ministro da Educação e Cultura, porque não havia Ministério da Cultura, era o Eduardo Portela. E estava com aquela... A Secretaria de Patrimônio estava com o Aloysio Magalhães. Depois, com o Rubem Ludwig, chamado General da Educação, o Rubem Ludwig substitui o Eduardo Portela, que dizia, eu não sou ministro, estou ministro, com as contradições dele com o governo militar. E já era o governo do General Figueiredo, o governo que estava dando continuidade à abertura, iniciada pelo General Geiser. E eu... tinha aquelas coisas extemporâneas do Figueiredo, quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. E foi aí que nessa conjuntura que estava o Eduardo Portela, que era uma pessoa muito próxima ao Antônio, o Antônio tinha desenhado o logotipo e a diagramação das primeiras publicações da editora dele, tempo brasileiro, o logotipo era do Antônio, nos anos 60 ainda. E aí, com essa proximidade, que eu entrei na Funarte e tinha essa figura do Roberto Parreira, que era um liberal mesmo. E depois o Mário Brocão Machado, que foi outro liberal. Depois o Edmundo Brocão, foi o momento em que eu saí, mas também era outra pessoa liberal, absolutamente. E em pleno acordo com a Luísa Magalhães. Agora, então tá. Ok, você já falou um pouquinho sobre o Espaço Arte Brasileira Contemporânea, sobre a sua experiência no Instituto Nacional de Artes Plásticas também. Queria te perguntar agora, Paulo Sérgio, sobre a sua experiência na Rio Arte. Como é que foi esse processo lá? E se isso desembocou, de alguma maneira, o seu trabalho depois, posterior, no Passo Imperial? Olha, no Rio Arte, eu fiquei um ano. O presidente do Rio Arte era o Gerardo Melo Mourão, o pai do Tunga. O Tunga é filho de uma das gêmeas do Guignar. As gêmeas do Guignar, que estão no Museu Nacional de Belas Artes, premiado, quadro premiado, era o Eléia e Maura, o título original. Todo mundo conhece o Eléia e Maura. A gente vê o Eléia e Maura. Ele era filho da Leia. A Maura era uma escultora e irmã da Leia, irmã gêmea. Quando a gente vê as gêmeas de Pó, as de Pó, do Tunga, tem que lembrar essa anedota biográfica, que as gêmeas estão dentro dele. Então, a Casa do Rio Arte, que era um projeto ainda neocolonial do Lúcio Costa, tinha pertencido ao Barros Carvalho. O Guignar morou lá dentro. O teto da sala de jantar era uma pintura no teto de Olinda, a terra, o Barros Carvalho era pernambucano, e o Guignar pintou sem nunca ter ido a Olinda, com o Barros Carvalho mostrando fotografias e dizendo, aqui fica esse morro, fica essa igreja. Aí ele mostrava a igreja, as portas, depois, quando a casa foi vendida pelo Guignar, as portas foram tiradas, substituídas, mas as portas também eram todas pintadas pelo Guignar da casa. Então, tinha Maria da Linhares na Secretaria de Educação e Cultura, o pai do Tunga, o Gerardo Melo Mourão, na presidência do Rio Arte. Eu fiquei um ano lá trabalhando, mas o Everardo Miranda e a Lilian Zaremba, a Lilian Zaremba era coordenadora de área de música, que ela já estava lá desde a época do Rubem Fonseca, coordenando a área musical, e tinha o Everardo Miranda que entrou para coordenar as artes visuais. A única negociação importante que eu fiz, efetivamente, para o Rio Arte naquela época, foi negociar o antigo depósito de merendo escolar no Maitá para se transformar no espaço cultural Sérgio Porto. Isso foi a negociação que eu fiz, o meu acesso à Maria da Linhares, diz, olha, tem um... tem um... um depósito de merendo escolar abandonado que nós podemos transformar no espaço cultural. Ela diz, vamos fazer isso, então, mas deixa, que vamos chamar de Sérgio Porto, em homenagem ao Stanislau Ponte Preta, que ela gostava muito, apreciava muito ele como jornalista. Vamos chamá-lo de espaço cultural Sérgio Porto, que é em homenagem ao Stanislau Ponte Preta. E o... eu fiz essa negociação, é lógico que eu acompanhei diversos trabalhos lá, os trabalhos de vídeo programados pelo Everardo Miranda, inclusive, teve um episódio do vídeo da Lígia Clark, do Mário Carneiro, que eu era muito amigo da Lígia Clark, desde Paris, e dizia para a Lígia Clark que aquele trabalho terapêutico dela era a continuação do trabalho de arte, e quando o Mário Carneiro foi fazer o vídeo sobre a Lígia Clark, ela disse, tem uma condição, eu só faço se o paciente for o Paulo Sérgio. aí eu fui fazer o único trabalho de ator que eu fiz na minha vida e as pessoas pensam, tem algumas pessoas que pensam que eu fui paciente efetivamente da Lígia Clark por causa daquele vídeo. Isso foi em 84, esse vídeo. Eu participei de algumas coisas no Rio Arte, efetivamente, mas tinha pessoas da envergadura do Everardo Miranda, da envergadura da Lilian Zaremba, fazendo de uma parte de teatro feita pela Celina, que era também muito importante, sobretudo o teatro na rua, com a participação do Amir Haddad muito importante nesse período. Então, tinha um conjunto de atividade e eu fui trabalhar na Secretaria, um ano depois eu fui trabalhar diretamente com a Marieda na Secretaria de Educação. Então, eu quis conhecer o problema da educação no Rio de Janeiro. E, para mim, foi muito importante esse período. Interrompe um pouco a minha atividade junto às artes visuais, mas foi muito importante exatamente para conhecer a dimensão dos problemas brasileiros. Com certeza. Não, com certeza. Agora, e a sua entrada no passo imperial? Porque tem uma coisa que eu acho interessante na sua trajetória, Paulo Sérgio, que é sempre, que tem um caráter de inaugurar espaços. O espaço Arte Brasileira Contemporânea, agora você falou do Sérgio Porto e o passo imperial também. Você foi o primeiro criador do passo imperial. É. Agora, isso aí é o seguinte. O passo imperial tinha sido acabado de ser restaurado em 1985. e estava brigando na sexta diretoria regional do SPAM, que cobria do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, a sexta DR, como a gente abreviava. Essa sexta diretoria regional abrangia Rio de Janeiro e Espírito Santo. E tinha... Eles não tinham... Pensavam ali que ia ser a sede deles, finalmente. não tinham sede. Ia ser a sede deles. Quando o Joaquim Falcão, então presidente da Fundação Nacional Pró-Memória, Joaquim Falcão, irmão de Meia Falcão, que tinha sido a diretora executiva da Funarte. Quando o Joaquim Falcão assume a presidência da Fundação Nacional Pró-Memória, com toda a certeza por sugestão da Edmeia, me convida para implantar o Passo Imperial enquanto unidade autônoma da União Nacional Pró-Memória. Então, ele não podia ser sede da sexta DR e, ao mesmo tempo, o Passo Imperial como unidade autônoma. E aí, eu tive que... O meu trabalho mais difícil e o mais bem sucedido ali dentro do Passo é meio invisível. É tirar 42 arquitetos que muitos deixam participado diretamente da restauração do Passo. Lotados ali, além dos funcionários técnicos e de outros lá da sexta DR, tirar de lá para uma nova sede provisória. Eles, mais uma vez, ficavam sem sede e foram para o Palácio Itamaraty sem brigar com ninguém. Esse foi o maior trabalho que eu tive. Ou seja, fui ainda na época... Mas eu tinha todo o apoio do Joaquim Falcão, presidente da Fundação Nacional Pró-Memória. Joaquim é um conhecido professor da Fundação Getúlio Vargas, já era importante em Recife e hoje ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Mas eu tinha todo o apoio do Joaquim para fazer isso. Mas, sobretudo, eu tive todo o apoio do ex-diretor da sexta DR, o Glauco Campello, que eu já conhecia, que eu já tinha trabalhado no primeiro governo Brizola com ele, acompanhando ele no desenvolvimento do projeto da Biblioteca Parque, da presidente Vargas, a autoria dele e o projeto. E, na época, nós visitamos 18 bibliotecas da Inglaterra e na França para eu programar a utilização interna da biblioteca, fazer o programa de uso da biblioteca e, enquanto ele desenvolveu muito bem o projeto arquitetônico, maravilhoso, aquele projeto, do Glauco. O Glauco Campello tinha sido o diretor da sexta DR. E o novo diretor, Fernando Borromaista, também me deu todo o apoio. Sem o apoio dessas duas pessoas, teria sido muito difícil realizar essa proeza de, sem brigar com ninguém, conseguir tirar a sexta DR de Deus do Passo Imperial. E depois teve uma prolongada administração muito bem sucedida do Lauro, o Lauro Cavalcante desenvolve um trabalho enorme lá durante muitos anos, então o Passo realmente ficou implantado no Rio de Janeiro. O Lauro é importante naquela época que, com o incêndio do Man, voltando ao incêndio do Man, as grandes exposições temporárias iam a São Paulo e não vinham ao Rio de Janeiro. E nós conseguimos inverter esse processo com o Passo Imperial. Vir ao Rio de Janeiro e depois ir para São Paulo. Como exemplo, a exposição Tesouros do Kremlin, a exposição Mirói Galdi, foram exposições que foram inauguradas no Brasil, no Passo Imperial, além de fazer uma grande exposição por ano de um artista importante brasileiro. ali, por exemplo, em 1989, foi ótimo, para mim, importantíssimo. Agora nós estamos comemorando os 100 anos do seu nascimento, mas eu fiz a primeira retrospectiva em vida do Amilcar de Castro, em 1989, com apoio da curadoria de Glória Ferreira, mas com a minha participação intensa, inclusive, foi um sonho meu de 1982 fazer essa exposição. A primeira vez que eu pensei nela, eu estava no Inap, fui ao Rondon Pacheco, que tinha sido colega, porque ele se formou primeiro em advocacia, o Amilcar, depois ele nunca se dedicou à advocacia, foi direto para a primeira filha de um juiz, ele foi direto para ser artista depois de ser formado, mas Rondon Pacheco, que era o presidente da Uzi Minas, era o presidente, foi colega do contemporâneo na faculdade de Direito do Amilcar. No fim, em 82, a Rondon Pacheco e só consegui realizar a exposição em 89. São coisas demoradas, aquela lei Sarley nunca funcionou como a lei Rouanet funciona, funcionou muito bem até esse governo, mas a lei Sarley nunca funcionou para a captação de recursos. Então, ela nunca conseguiu se instrumentalizar para viabilizar grandes projetos. Então, a lei Rouanet foi bem sucedida, mas na época ainda não tinha a lei Rouanet. Então, era difícil fazer as coisas. No caso da disposição do Amilcar, por exemplo, a CEMIG me forneceu os guindastes para tirar as grandes esculturas monumentais que eu trouxe para a Praça XV e para a entrada do Paço Imperial. E grandes esculturas monumentais que ficaram na Praça XV na entrada do Paço foram guindastes sedidos pela CEMIG, a Companhia de Eletricidade do Estado de Minas Gerais. Aqui eu consegui a light para ceder os guindastes para tirar e os caminhões que transportaram as esculturas foram os em Minas que nos cedeu. E tudo era tudo feito assim, desse modo. É, não, e por outro lado, claro, muitas... Foi uma alegria imensa para mim saber que o... a Milka a Milka só disse que eu só estou acreditando agora quando eu estava com ele vendo os guindastes da CEMIG tirar as esculturas lá da fábrica onde ele realizava as esculturas e colocar os caminhões do Paulo Sérgio quando você me falava, eu pensava que você ia fazer uma exposição, tudo bem. Nunca pensei que isso ia ser realizado. Só agora que eu estou acreditando mesmo, o amigo que me falou. Paulo Sérgio, queria te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com isso. Porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória e na sua geração também que é uma relação tanto com artistas muito jovens como, por exemplo, o Tunga nessa época quanto, por exemplo, com outros nomes que já eram muito reconhecidos ou mesmo vistos como nomes muito modernos como Lazar Segal, por exemplo, ou como Ismael Nery. Então, eu queria te perguntar a respeito dessa sua relação com o tempo e com essa história da arte no Brasil. Porque isso é muito bacana na sua trajetória. Você tem exposições com gente muito jovem e exposições dedicadas, sei lá. Para guiar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. como é que você se vê nesse lugar, assim? Se sempre foi assim... Em primeiro lugar, eu tento tocar em artistas modernos que não têm a audiência do grande público, né? Por exemplo, a audiência que tem um Portinari, um Di Cavalcante, é enorme. Um Portinari, um Di Cavalcante. Agora, um Ismael Nery é pouquíssimo conhecido. Um sujeito que morreu aos 33 anos de idade e realizou o que ele realizou. É uma coisa fenomenal, né? E o... Tinha uma mulher inteligente, térmica, né? Adalgesia Nery. E ele, uma... Outro poço de contradições, né? Porque era um católico, apostólico, romano praticante e pintava triângulos amorosos, né? Além de cenas de... homem beijando o homem, coisas do gênero. Então, é outro poço de contradições, né? O Ismael Nery. Então, explorar esses lados. Agora, além do ter... ele não tem a circulação. No caso da exposição do Ismael Nery, eu não fiquei satisfeito com a parte museográfica, porque eu não pude acompanhar de perto a museografia, porque eu estava muito ocupado com questões de aulas no Rio de Janeiro e eu pude acompanhar de perto. Agora, do Guignard, que foi antes, também no Museu de Arte Moderna de São Paulo, eu fiquei muito satisfeito. Alguns criticaram o excesso de didatismo da exposição, porque eu separei por gêneros, retratos, naturezas mortas, paisagens. Mas o meu objetivo ao fazer uma exposição dessa não é fazer uma tese curatorial. O meu objetivo ao fazer a curadoria de um artista desse é abri-lo para o grande público. O grande público tem que saber o que é a diferencial de uma paisagem de uma natureza morta. A natureza morta é de um retrato. Saber que são gêneros que existem nas artes visuais. Então, o meu interesse ali não é chegar e fazer uma tese curatorial, fazer uma mistureba que é a tese do Paulo Sérgio sobre Guignard. O meu objetivo é abrir para um grande público, abrir o público para as artes visuais, para as artes planas, através de um grande artista. E um grande artista, o Guignard já é reconhecidamente um grande artista moderno brasileiro, mas ele esteve à margem durante muito tempo. ou seja, diante do público de um portinário de um de Cavalcante, não tinha público nenhum na época dele, comparado com o público de um portinário de um de Cavalcante. Então, é importante abrir esses artistas com a mesma coisa, o trabalho excelente que o Zílio e a equipe dele fez na PUC em torno em torno do Guilde, que depois a Noemi Ribeiro transformou, fez um trabalho magnífico, ela também, ela é grande especialista em Guilde no Centro Cultural Banco do Brasil. Esses artistas precisam ser conhecidos pelo público porque alguns já não precisam de ter tanto apoio e força de novos curadores porque já são assimilados pelo público, são identificados. Se você pegar uma pessoa e perguntar, me cita dois artistas modernos brasileiros numa estação de metrô, quem responder vai responder portinário de Cavalcante. Quem responder? Alguns não vão responder, mas os que responderam, a probabilidade de ser portinário de Cavalcante é enorme. Tarsila. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo Sérgio, que tem um pouco a ver com isso que você falou. Tem uma entrevista sua, da revista Número, de muito tempo atrás, acho que tem mais de dez anos, que você fala uma frase que eu acho que tem a ver um pouco com isso e que você comentasse. Você fala que o curador tem um exercício da função pública. Quem? Você fala que na entrevista você fala assim, que você entende curadoria como um exercício da função pública. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ou se é a sua opção. Eu acho que o curador, quer ele queira, quer não queira, ele é um educador, para o bem ou para o mal. Eu até, outro dia, o Felipe Escovino me mandou um artigo que eu tinha publicado na Consimitas e no Correio Brasiliense, que eu nem me lembrava, eu nem tinha mais esse artigo arquivado, foi ótimo, porque ele ia dar uma aula sobre esse artigo e me mandou o Felipe Escovino, que é um grande professor e um grande curador também. e que eu falava exatamente dessas temas que surgem da cabeça dos curadores e que exploram temas que só existem para demonstrar uma tese pessoal dele. Ele forma um público em torno das suas ideias. agora, a educação, eu compreendo de uma forma mais ampla, tanto que depois lá no saí do Rio Arte, eu acabei chefe de gabinete acumulando as funções de subsecretário de educação do município do Rio de Janeiro e no segundo governo de Zola com Darcy Ribeiro e com a Maria da Linhares, eu fui subsecretário de educação do estado do Rio de Janeiro, mas aí voltado para a educação mesmo. Então, eu tenho a compreensão que num país como o Brasil, especialmente como o Brasil, a função pública do curador é ser um educador, ou seja, ele vai formar pessoas. Ao formar pessoas, ele tem que ter absoluta consciência da situação que se encontra o público que ele tem que formar. E a situação é muito precária. Na situação brasileira, esse grande público, essas milhares e milhares de pessoas que vão à Bienal, estão muito mal formadas, entendeu? E aí, daí o trabalho do curador e dos chamados monitores, agora não é mais monitor, como é que é o nome novo? Tem um nome novo para o monitor nas exposições grandes. Tem vários nomes, tem educador, tem de todos os nomes possíveis. Pois é. Então, esses educadores têm que estar muito afinados com as questões das carências, das dificuldades da educação desse público para o qual ele vai se dirigir. Então, a prioridade para mim, a função pública do curador é ser um educador. se ele vai fazer uma curadoria no Brasil, no Brasil, não estou falando no Boburgo, não estou falando no MoMA, no Brasil, é uma função de educação de formação de público. Então, quanto menos ele explorar idiosincracias, teses pessoais, para isso, ele tem os artigos, tem as pequenas exposições para fazer, onde ele pode fazer, expor suas teses pessoais, etc. Agora, se ele vai fazer uma bienal, se ele vai fazer uma grande exposição retrospectiva de um artista, eu acho que a função principal dele é essa função pública do educador. Ótimo. E aí, vou te fazer uma pergunta que tem a ver com isso, Paulo Sérgio. Qual que é a importância na sua trajetória do Paulo Sérgio professor, digamos assim? Já que curadoria também é educação, qual que é a importância do lecionar para você? Para mim, é muito importante porque eu aprendo muito. Eu aprendo não somente preparando a aula como com os alunos. E há uma interação muito forte e às vezes eu erro, e eu reconheço o erro imediatamente depois, procuro, procuro reconhecer que errei imediatamente depois, mas, sobretudo, é muito importante para mim é que essa formação de professor meu não vem só da leitura e da frequência de exposições de artes. Eu fui formado também, eu diria mesmo, essencialmente, por acompanhar trabalhos de grandes artistas da minha geração no ateliê. Eu acompanhei o trabalho do Antônio Dias de 1973 até a morte dele, em 2018. no último ano ele não trabalhou porque ele estava já muito doente, de 2017 a 2018, ele não trabalhou quase nada, mas trabalhou, mas eu acompanhei. Eu acompanho o trabalho do Vergara, do Valtercio Caldas, desde 1968, o trabalho do Tunga, eu acompanho desde 1975. Ele chegou em Paris, foi me visitar, me levou um pequeno catálogo de uma caixinha com um texto belíssimo do Ronaldo Brito sobre o trabalho dele, e mostrou o trabalho, começamos a conversar intensamente, nos formamos amigos, eu tudo, eu praticamente meu irmão mais moço, mas ele me formou, eu acompanhando o desenvolvimento do trabalho dele também até a morte dele. Então, em 2016, ele morreu em 6 de junho de 2016, o Antônio em 1º de agosto de 2018. Eu perdi dois grandes amigos que me formaram pelo trabalho deles, acompanhando o trabalho deles no ateliê, num espaço de tempo muito curto. Agora, o Valtercio também acompanha esse trabalho desde 1978. O Valtercio também é essencial para mim. Eu ver o desenvolvimento do trabalho do Valtercio é muito formador para mim. Então, é isso que eu, como professor, eu não sou formado apenas, apenas, pela, por exemplo, o trabalho do Zé Rezende. para mim, foi uma descoberta sensacional. Eu, quando ia a São Paulo, eu ia com muita frequência, porque eu era do Conselho de Arte e Cultura da Bienal de São Paulo, ao invés de ficar num hotel, eu ficava hospedado no ateliê dele, ali na rua do Torre Esdras. E eu ficava hospedado no ateliê dele, vendo aquele trabalho no dia a dia, chegar, sair, se desenvolver. Então, o Zé Rezende é outro que formou a minha concepção de arte. então, esse trabalho de professor carrega, não somente a leitura, sem dúvida, as grandes exposições que eu vi ao longo da vida, mas carrega também, e sobretudo, essa formação pelos artistas, amigos meus, contemporâneos, que eu tive a chance de acompanhar o desenvolvimento do trabalho a partir do momento que nós nos tornamos amigos. então, para mim, foi muito importante. Então, essa complementação não está muito presente para muitos alunos. Parece que eu sou formado pelo livro que a gente está lendo, parece que eu sou formado pelo texto que nós estamos fazendo no seminário, mas não é isso. Por trás, na minha, eu sou um discípulo dos ateliês que eu frequentei e que eu frequento e, sobretudo, também de artistas mais jovens agora que eu vou procurar. Mas, se bem que eu tenho agora a Luísa, para me informar sobre essas questões, eu tenho a chance de ter a Luísa Duarte, minha filha, como curadora e também teórica. e eu estou lendo a tese dela, aprendendo muito. E como que é? Já que você tocou nesse assunto, eu ia deixar para o final essa pergunta, mas vou te perguntar agora, então, como que é para você ter uma filha curadora? Eu entrevistei a Luísa semana passada. Ela, no momento da entrevista, comentou o que ela achava que tinha de diferente do ponto de vista dela para o seu, o que ela aprendeu, enfim. E eu queria te fazer a mesma pergunta. Como que é para você e o que você acha que as suas práticas, onde elas se encontram e onde que as suas práticas se desencontram também? Eu acho que se desencontra numa abertura enorme da Luísa e ainda numa estreiteza minha em relação à minha formação. Eu sou muito apegado à formação dessa geração aí, o Ioli de Freitas. Eu acompanhei desde o início do trabalho dela, praticamente desde o início de Milão. Ela começando a trabalhar na Ioli de Freitas. Então, o trabalho dela foi um dos que me formou. Então, eu sou muito formado por essa geração de artistas que são meus contemporâneos, são da minha geração. E a Luísa me abre para um novo mundo muito mais amplo. Muito mais amplo e que, evidentemente, eu ofereço, muitas vezes, certa resistência a aceitar certas coisas. e ela, às vezes, ironiza comigo. Papai, pode ir a essa exposição porque nada se mexe. Não é isso, cara. Eu adoro Calder e Calder se mexe. Não é isso. Paul Burri, Paul Burri, um grande artista belga. Paul Burri, as obras se mexem. O tempo de ter arte se mexe. Pô, o nosso querido Abraham Palatnik, as obras se mexem. Eu gosto muito. Não é questão de se mexer. É a questão, por exemplo, agora, um vídeo de um artista deitado num divã e falando durante 45 minutos de como ele sofreu repressão do pai, 45 minutos de vídeo de artista, qualquer que seja, 45 minutos, só aguenta o Godard, Antonioni, Fellini, entendeu? Vídeo de artista de 40, 50 minutos, eu acho que devia ter uma curadoria de mostras de vídeo de artistas, o tempo máximo de vídeo são cinco minutos. Porque não dá, entendeu? Não dá. Teve uma Bienal de Veneza que um crítico da Artforum, um crítico da Artforum foi à Bienal de Veneza, vou tentar me lembrar o ano, vai ser difícil, mas vou tentar lembrar o ano dessa Bienal de Veneza. O crítico foi à Bienal não sei se foi a de 93 ou a de 95, não me lembro bem, o cara de Artforum foi lá e contabilizou os tempos dos vídeos. Se uma pessoa todos os dias fosse à Bienal, todos os dias que ela estava aberta e ficasse oito horas lá dentro vendo os vídeos, não dava tempo de assistir todos os vídeos. Então, é uma aberração, porque eu determino, eu vou no Louvre, vou ver o Gerricot, a Jangada da Medusa, eu determino, se eu fico ali dez segundos ou meia hora ou uma hora diante da Jangada da Medusa, há um... Eu sou o senhor do meu tempo, quando eu estou diante de uma pintura, de uma instalação, de uma escultura, eu sou o senhor do meu tempo. No vídeo, não. Eu estou submetido ao tempo do vídeo, senão eu não vi a obra. é feita uma sinfonia do Beethoven. Eu tenho que ouvir a sinfonia, sobretudo se é pela primeira vez que eu estou ouvindo a sinfonia, seja do Beethoven, seja do Mahler, seja do Brahms, eu tenho que submeter a escuta do princípio ao fim. Depois, eu posso reescutar quantas vezes eu quiser, escolher trechos, mas existe uma temporalidade. transformar um vídeo de artista em 40, em 50 minutos, a aberração vira cineasta logo, faz um filme de uma hora e meia e vai para o cinema. Não vai me mostrar e mostra de arte. E é esse o caso da tal da Bienal de Veneza que o crítico da Arte Fórum fez a tabela lá, somou tudo e constatou isso. Mas, Paulo Sérgio, me conta uma coisa, então, já que você falou aí da Bienal de Veneza, vamos fazer uma pergunta aqui sobre a Bienal que você fez uma curadoria, que foi a Bienal do Mercosul em 2005. Você fez curadoria o Galdêncio Fidelis, se não me engano, foi curador assistente, curador adjunto, e o título que tinha era Histórias da Arte do Espaço, que tinha, enfim, aquela série de livrinhos, eu tenho todos eles, até aquele box com os sete livros. Queria que você contasse um pouco dessa experiência de fazer a Bienal do Mercosul e, enfim, e de que forma essa noção de espaço e de histórias no plural te informou ali para compor essa Bienal? A Bienal do Mercosul, eu fui convidado pelo Justo Verlang, colecionador, conselheiro da Bienal do São Paulo, para apresentar uma proposta para a Bienal do Mercosul em 2004, início de 2004, e eu verifiquei a Bienal do Mercosul, mas havia duas questões ali para mim. Primeiro, de novo, essa questão tratava-se de uma amostra para o grande público. Ela é muito frequentada à Bienal do Mercosul, pelo público, não somente da região de Porto Alegre, como pessoas de outros estados, sobretudo do interior do Rio Grande do Sul, muitos vêm à Porto Alegre para ver a Bienal do Mercosul. Então, eu procurei de novo uma questão que fosse a mais aberta possível para a compreensão das pessoas dos diversos campos da arte contemporânea. E teve um artista homenageado, que foi o Amilcar de Castro, também, que fez talvez a maior exposição que foi realizada do Amilcar. Até hoje teve essa exposição na Bienal do Mercosul, que teve como curador o... Agora, um amigo meu, de Porto Alegre, também, que era um dos curadores assistentes, José Francisco Alves. Exatamente. Eu estava pensando em chamar a Bienal não histórias da arte do espaço-tempo, chamar exatamente desse livrinho que você pegou aí, o Rosa dos Ventos. Exatamente. Eu pensava em chamar a Bienal de Rosa dos Ventos, exposições e direções da arte contemporânea. mas eu pensei que mais uma vez seria uma tese, parecer uma tese de curador. Por isso, eu dei histórias da arte do espaço e deixei a Rosa dos Ventos no volume dos textos dos curadores, dos diversos curadores dos diversos países. A primeira coisa que eu verifiquei é que a Bienal tinha custos elevadíssimos e nós tínhamos pouco dinheiro disponível naquela. Então, o presidente daquela Bienal foi Eovaristo Teixeira do Amaral, que foi um diretor de banco importante, foi vice-presidente do Citibank na Argentina, e depois ele tinha uma empresa de consultoria, ele morava em São Paulo e ele foi chamado para ser o presidente da 5ª Bienal do Mercosul, o Eovaristo. E o Eovaristo me apoiou inteiramente, eu disse, eu quero fazer com o dinheiro que nós temos o máximo possível e para isso eu vou ter que negociar coisa obra por obra. Então, tinha coisas assim, por exemplo, o projeto do José Rezeite, que era uma ponte se lançando sobre a margem do Guaíba. Não. E olhar, vinha um primeiro orçamento, 600 mil reais. Nós íamos discutindo, 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 conseguia cair para 200 mil reais. ou seja, há um terço. A mesma coisa, o anfiteatro criado pela Carmela Gross. Todas essas obras que estavam na beira do Guaíba como obras permanentes, a praça do Valtercio Caldas, ou do... Todas essas obras eu queria que pudessem ser utilizadas pelo público, ou seja, não fosse para contemplação. E cada um atendeu de maneiras espetaculares. O anfiteatro criado, que é a escadaria enorme da Carmela Gross, até hoje é usado como teatro, as pessoas assistem shows lá de música sem saber que estão em cima de uma obra do... Muitas vezes sem saber que estão em cima de uma obra do Carmela Gross feita por da Quinta Bienal do Mercosul. Mas tudo foi assim, eu consegui... Eu realmente, eu acho que eu exagerei no número de artistas apresentados e na quantidade de coisas apresentadas. Foi exagerado. Nós ocupamos quatro armazéns inteiros, toda a usina do gasômetro, ocupamos os espaços principais dos principais museus, do Santander Cultural, do Marbs, outros espaços que nós ocupamos na cidade e ficou uma coisa realmente difícil de ser absorvida porque precisava de vários dias para ser absorvida. O subsolo da prefeitura, o Paulo Vivacqua fez uma instalação sonora enorme em todo o purão da prefeitura. Na frente da prefeitura tinha esculturas do Amilcar. Tinha Amilcar por toda a Bienal. O artista homenageado participava de toda a Bienal em todas as... Então, tinha aquele módulo da escultura e instalação para as pessoas encontrarem a passagem. Persistência da pintura. A persistência da pintura ia de Antônio Dias, Eduardo Suede, Elizabeth Jobim, que está aqui, meu anjo da guarda, lá atrás, até até o Nuno Ramos, com suas eloquentes esculturas que saem para fora do quadro, que são pinturas e são esculturas simultaneamente. Então, o público tinha um panorama realmente da diversidade com que se designa certas coisas. Você chama de escultura, mas a escultura também vai até a instalação. Na questão da videoarte, tinha também trabalhos interativos de coletivos na internet. Então, era uma diversidade de experiências muito grande que foi apresentada. A Beth Jobim, por exemplo, acredito, em termos históricos, realizou lá, num ambiente, a maior natureza morta da história da pintura. que são naturezas mortas, são as pedras que ela observa no ateliê dela e ela vai pintando. Essa daqui atrás, por exemplo, de 2003, mas lá em 2005, ela realizou uma natureza morta que envolve inteiramente o espectador numa altura monumental e envolve o espectador num espaço enorme. Nem as naturezas mortas monumentais que eu vi no século XVII em Nápoles são tão grandes quanto aquela. As naturezas mortas, eles, a parte de Chardin, a serem coisas contidas, pequenas. De repente, você tem um aumento da história da pintura. Quem for escrever a história da natureza morta tem que pensar nesse trabalho da Beth Jobim na Bienal. Então, teve esses momentos privilegiados, mas eu acho que houve um exagero na quantidade de obras e na quantidade de artistas. Mas eu queria demonstrar o que pode-se fazer com 5 milhões de reais. Porque custava 15 milhões a metade daquilo. Uau! Entendeu? Tinha a Bienal de 15 milhões que exibiam metade daquilo. Então, ali, eu via coisas horrorosas para uma pessoa da minha idade. Em 2005, eu estava com 59 anos de idade e eu vi um rapaz, um garoto, dizer para mim, eu digo, não, mas isso, para a instalação do Paulo Vivar, que eu precisava de caixas de som de gravadores pequenininhos de bolso e eu disse, mas eu vou comprar 30. Você está me oferecendo um preço maior do que custa um na lojas americanas. Ele disse, não, mas é porque 30 é mais caro. Então, se eu vi uma aberração dessa com parte de um garoto que participa lá da produção vendendo material, era assim, desde a escultura dos RZs que baixava de 600 mil para 200, até os gravadores que o sujeito dizia que comprar 30 era mais caro do que comprar 1. Então, a gente conseguiu, com o apoio do ovarista Teixeira do Amaral, realizar realmente uma bienal que dava conta de tudo que se pode fazer com 5 milhões de reais em 2005 em Porto Alegre. Isso era um princípio de uma questão política. E outra, para o público ver em multimídia a diversidade de trabalhos que existem, desde a fotografia ao vídeo até o trabalho de coletivos na internet. A instalação da escultura e a instalação vê a diversificação de trabalhos que existem nesse conceito. Me lembro do trabalho da Lúcia Copp em Persistência da Pintura que era maravilhoso, que são os trabalhos que ela usava aquela translucidez que ela usa, mas ela usou de uma maneira monumental, em uma altura imensa, dentro de um armazém, as diversas cores daqueles polímeros que ela utiliza, foscos e ao mesmo tempo translúcidos, que deixam passar a luz através das cores, foram trabalhos excepcionais. Agora, poderia ter a metade dos artistas de 173. É, não, é muita coisa, é muito grande, mas das vezes que eu fui a Porto Alegre muitas pessoas comentam a respeito da sua Bienal por essa relação com o espaço público também, como essa relação do Resende, enfim. E aí, Paulo Sérgio, queria te fazer uma pergunta que talvez tenha a ver com ela ou não, mas sobre uma outra experiência sua que você comandou alguns anos depois que foi o Rumos, entre 2008 e 2009. Porque eu acho interessante isso, você falou aí ainda há pouco que, claro, que a sua relação com a sua geração é essencial, eles formaram o seu olhar, o seu fazer, mas o Rumos é quase que o Paulo oposto disso, uma abertura aos jovens artistas, a esse Brasil enorme, enfim, como é que foi para você fazer o Rumos e por que eu estou perguntando isso? Só uma dica, eu estou perguntando isso, porque vários curadores que eu entrevistei já trabalharam contigo e vários adoraram trabalhar contigo, Clarissa Diniz, Ituca Sondé também, se não me engano, Marília, Panic, todo mundo. Mas foi com eles que eu aprendi muita coisa, com eles e com os artistas, o Rumos foi sobretudo uma escola para mim, entendeu? Eu tinha que viajar pelo Brasil, mas eu, ir de novo a Recife, ir de novo a Salvador, eu, aí eu pedi para eu não participar de certas viagens, os curadores assistentes, bom, a Clarissa conhecia tudo de Recife, sabia tudo, ela sabe tudo de arte contemporânea, sabe tudo, sabia tudo, o Ituca Sondé conhecia tudo do Ceará e conhecia muito de arte brasileira contemporânea, não precisava eu viajar para o Nordeste, então eu pedi para ir ao Acre, por exemplo, eu quis participar de duas viagens que eu participei, uma foi para Belém do Pará, outra para o Acre, depois teve também para o Sul, fui a Curitiba, pela Bienal do Mercosul, fiz viagens pelo Rumos, Bienal do Mercosul, não, pelo Rumos, em 2008, Rumos Itaú Cultural, Rumos Artes Visuais do Itaú Cultural, e aí foi importante para mim, por exemplo, em Rio Branco, em Rio Branco eu descobri artistas fenomenais visitando os ateliês, entendeu, pintores de mão cheia, agora uma coisa que me surpreendeu que foi muito importante para mim que eu aprendi nesse Rumos é essa questão dos vídeos, tinha vídeos muito inteligentes, curtos, naturalmente, porque são inteligentes, e era impressionante porque eram de Rondônia, de Roraima, de, sei lá, do Amapá, e chegava o trabalho de vídeos fenomenais dos mais diversos lugares do país, então, aquilo me ensinou como essas certas coisas estão efetivamente linguagens, estão globalizadas, né, essa questão do local e global, e os artistas mais inteligentes solucionavam muito bem essa questão do local e o global, a interação entre ser global e simultaneamente atentar para o local, tinha um vídeo que era um longo traveling, um longo traveling feito, mas pelas ruas da cidade dele, que eram ruas muito precárias, com casas muito pobres, e aquilo em movimento, num movimento certíssimo, que um resné se orgulharia de saber que alguém aprendeu a fazer traveling e tinha avançado além dele dando um traveling, indo além dele. Estou pensando nos travelings dos curtas do resné, no ibruiar, diante dos fornos, dos fornos de campos de concentração, estou pensando nos travelings dentro da Biblioteca Internacional de Paris, do Tutu La Memoire de Monde, do resné, aqueles curtas que ele fez antes de fazer os longas dele, e eu estou pensando nesses travelings de um artista do extremo norte do país, na cidadezinha dele, indo além do traveling do resné, e usando uma câmera portátil, né? É incrível isso, eu aprendi, essa questão do tempo desses vídeos inteligentes usando a linguagem do vídeo mesmo, não transportando a linguagem da escultura ou a linguagem da pintura para o vídeo, mas fazendo um vídeo mesmo e usando a linguagem do vídeo com muita inteligência, eu aprendi muito nesse rumo dos artes visuais também, e além dessa diversidade. Tinha a questão dos curadores mais jovens que eu, como você lembrou aí a Clarissa Diniz, o Bitu Cacindé, que eram formidáveis para mim para conversar com eles, porque eles davam ideias fantásticas, sugestões fantásticas, escolhas de obras fantásticas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso, Paulo Sérgio, porque aí, depois do Rumos, em 2012, você fez essa curadoria sobre a Ligia Clark com o Felipe Escovino, e aí, em 2015, você fez essa exposição do Sérgio Camargo com o Cauê Alves. E aí, queria só te fazer uma pergunta, assim, que tem a ver um pouco com o Rumos, que é, como que é para você olhar de novo esses artistas que foram tão caros para você na sua formação com uma geração mais nova de curadores junto, entendeu? É importantíssimo. O Felipe Escovino, por exemplo, conhece toda a obra da Ligia Clark. Durante anos, quando ele era estudante ainda, ele trabalhou no projeto do mundo de Ligia Clark, da família, ele trabalhou na catalogação da obra da Ligia Clark. Então, se eu conhecia a Ligia Clark como amiga e acompanhei o trabalho dela, as datações, as épocas, as coisas, estavam tudo já na cabeça do Felipe Escovino. Ele conhecia tudo, literalmente. Eu estou falando conhecer tudo, é literal. Ou seja, conhecia tudo que estava ali e o que não entrou também na exposição ele conhecia, ele conhecia todo, literalmente, o Felipe Escovino. E conhecia muita obra. E o Felipe é um excelente professor e hoje na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele também é um excelente curador. Então, trabalhar com ele foi o maior prazer. O que eu queria da espografia teve um apoio surpreendente do Pedro Mendes da Rocha que fez a espografia, foi importantíssimo. As obras que não podiam ser tocadas, ficarem mais distantes, mas não dentro de vitrines, ficarem mais distantes, enquanto as réplicas que podiam ser tocadas ficarem ao alcance do público, essas soluções foram maravilhosas, dadas pelo dadas pelo Pedro Mendes da Rocha. Então, a exposição da Lígia Clark, apesar do espaço, o espaço do Itaú Cultural é um espaço difícil, com aqueles diversos andares sucessivos, que começam no Purão, Mirandás, nós ocupamos todos os espaços, literalmente, até a sala, que normalmente é usada para outra programação, nós usamos para a Lígia Clark também, no primeiro andar, no andar térreo. E ocupamos todo o resto do lugar com essa exposição que eu acho que foi a maior exposição da Lígia Clark realizada até hoje. Nunca teve uma exposição daquele tamanho, nem a do MoMA, nem a nenhuma outra igual àquela. Já com o Cauê, foi inteiramente diferente, porque aí, no caso, eu conhecia mais a obra do Sérgio Camargo do que ele, mas ele tinha a visão do jovem em relação do cara que... Por exemplo, a Luísa conheceu o Sérgio Camargo desde pequenininha. Literalmente, eu ia para o fim de semana para o ateliê dele, lá no Jacarepaguá, era uma casa muito bonita, com o ateliê em frente, projetos do Zanini, tinha uma piscina. Ela ia, ficava brincando com a filha dele, novinha, e ela novinha, com três anos, quatro anos, ela jogou. Tanto é que, quando o Sérgio morreu, ela tinha dez anos de idade e pediu para ir o enterro. Foi o primeiro enterro que ela foi na vida dela, foi do Sérgio Camargo, com dez anos de idade. Papai, eu quero ir. porque ela tinha acompanhado, porque ela tinha acompanhado durante os dez anos da vida dela o Sérgio Camargo. Desde que ela arca a memória dela, ela se lembrava do Sérgio o tempo inteiro na vida dela, como ela ia para a casa do Tunga desde pequenininha. em dois mil e dez, você deu uma entrevista para o Ivaí Reinaldin, saiu na Arte Ensaios até, e você fala uma frase muito boa no final, você fala que nos anos oitenta não poderia existir um Inhotim, você não poderia imaginar que existia um Inhotim. isso foi, isso eu falei, essa entrevista em dois mil. Dois mil e dez, dois mil e dez. Dois mil e dez? Alço, eu queria te fazer uma pergunta assim, já tem dez anos dessa entrevista, eu queria te perguntar, como é que você agora em dois mil e vinte olha esse sistema das artes visuais do Brasil, entendeu? Agora em dois mil e vinte é difícil olhar o sistema, do modo como está, porque, primeiro tem esse problema da pandemia, mas independente do problema da pandemia, eu nunca imaginei uma regressão tão grande em termos políticos no Brasil, e que ataca frontalmente toda a cultura, teatro, a música, as artes visuais, estão sendo violentamente atacadas por uma regressão, regressão em todos os sentidos, sobretudo no sentido psicanalítico do termo, ou seja, a libido retornando a um estado anterior do seu desenvolvimento. Então, é uma situação política inteiramente inédita, inédita para mim, para, em termos de, da experiência dos últimos, digamos, quarenta anos, a situação que está se vivendo hoje. Entendeu? Porque é uma complicação. Estou falando, em 1980, tudo bem, no governo Figueiredo, mas eu estava com Israel Clabi e Rubem Fonseca abrindo o espaço ABC na Catacumba. hoje a situação é de uma regressão em todos os sentidos da palavra regressão, mas sobretudo nesse sentido psicanalítico do termo. regride-se ao início do desenvolvimento da libido, ou seja, a função de vida regride a um estágio anterior dela. O princípio de realidade não é mais princípio de realidade, é princípio de totalitarismo. Então, esse autoritarismo imposto ao país na área cultural, do modo que está sendo feito, eu acho uma situação muito difícil para pensar o sistema da arte, no caso nosso que a gente se refere sempre ao sistema da arte, ao sistema das artes visuais, com os seus protagonistas, o curador, o crítico, o historiador, e sobretudo no centro dele o artista, esses protagonistas do sistema da arte, tendo no centro o artista e esses entes periféricos, curadores, críticos, historiadores, que é o sistema da arte, evidentemente é impossível pensar nessa situação atual, ou seja, porque há uma regressão, independente da pandemia que oferece outros tipos de dificuldades, porque ver uma exposição na tela do computador não é ao mesmo tempo que ver uma exposição em loco num espaço de exposição onde ela está se realizando. E já que você falou agora, Paulo, Sérgio, sobre esse nosso momento peculiar político no Brasil, só essa última pergunta antes de eu mostrar as imagens. Nos últimos anos, eu acho que muito como reflexo desse governo, do impeachment, de tudo isso, se fala muito no Brasil, nas artes visuais, uma geração super jovem, assim, de curadores e artistas, sobre esse termo, esse termo decolonial, essa ideia de decolonialidade na arte, ou seja, até na entrevista com a Luísa eu falei muito sobre isso, que nunca, a gente nunca teve tantos, eu acho, artistas, por exemplo, afro-brasileiros ou indígenas ou artistas mulheres em processo de institucionalização nas artes visuais do Brasil. Queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, assim, sobre essas... Acho isso importantíssimo. A maior riqueza nossa é a diversidade cultural, é existir um universo muito diversificado de culturas simultaneamente, é isso que torna no Brasil um país que pode contribuir muito, muito para a humanidade é com essa diversidade cultural e essa diversidade de artistas, artistas indígenas, artistas mulheres, artistas afro-brasileiros, é muito importante para a manifestação dessa diversidade que está na nossa base e que nos torna, o que pode nos tornar um país original é exatamente um país diferente, é exatamente essa diversidade, essa simultaneidade de manifestações. Então, isso eu considero uma contribuição enorme. agora, por que que você acha, Paulo Sérgio, que, por exemplo, na sua geração não tinham, não tinha essa presença tão massiva de artistas negros ou de artistas indígenas, por exemplo, o que que mudou? Mudou a série de lutas que vem sendo desenvolvidas, sem dúvida, as lutas das minorias são muito importantes, as lutas das minorias são muito importantes e são elas que conquistam esse espaço. Não, você lembrar o seguinte, tem o primeiro movimento feminista que se dá nos anos 20 pelo voto nos Estados Unidos, pelo segundo movimento feminista que se dá no final dos anos 60 é importantíssimo. Segundo, o movimento de gays, lésbicas é importantíssimo. São diferenciações de minorias que são importantíssimas porque elas conquistem seus espaços de liberdade, de exercício, de suas práticas, de seu pensamento, da sua existência, no sentido maior da palavra, completo. Então, eu acho isso são as lutas das minorias que enriqueceram muito, muito, essa possibilidade e potencializaram essa possibilidade de aparecer nesses trabalhos. Sem essas lutas anteriores, não haveria essas manifestações hoje. As lutas dos negros, das negras, aqui no Brasil, sobretudo essas, sobretudo essas, porque o negócio do racismo que está presente em quase 400 anos de escravismo, de escravidão, é muito forte ainda no Brasil de hoje. Então, tem certas hierarquias de prioridade. Todas lutas são importantes, sem dúvida. Mas não é tudo horizontal, não. Tem umas que são prioritárias. A questão do racismo no Brasil contra negros e negras é muito importante ainda. Paulo Sérgio, conta pra gente por que você escolheu essas duas imagens e por que elas são importantes pra você? Bom, esse é um trabalho do Tunga, um dos raros trabalhos do Tunga que permite uma leitura política, puramente política até se quiser. Nem das múltiplas leituras que ele oferece, ele tem uma dimensão política evidente. A luz dos dois mundos, A Lumières de Demont. As pessoas muitas vezes dizem sobre esse trabalho que foi o primeiro trabalho de arte contemporânea exposto no Louvre, não é verdade. O Louvre há vários anos mantinha uma programação de exposições de arte contemporânea dentro dele. E essa daí, mas foi a primeira obra de arte contemporânea exposta sob a pirâmide do Louvre, a pirâmide do Pei, projetada pelo Pei, que é a nova entrada do Louvre, e que foi a primeira vez que foi em 2005 isso, foi realizada e essa exposição apresenta um gigante índio decapitado sobre uma rede de dormir, que é uma coisa típica dos indígenas da América do Sul, particularmente do Brasil. Em Tupi-Guarani se chama maca, em inglês hammock. e em francês amaca, em espanhol amaca, e em português se chama rede de dormir. Nós não adotamos a palavra indígena, mas esse gigante de esqueleto está decapitado, as cabeças de diversos indígenas estão penduradas de outro lado, e está a rede de dormir, que é um elemento típico de um mundo. e depois eu apresentei uma outra imagem que apresenta, se você quer me colocar, é o típiti. Esse típiti é essa rede aí que o Tunga fez num monumental, gigantesco. O típiti é um pequeno instrumento de palha de no máximo 1,60 m de largura, que serve para espremer a mandioca, também um instrumento indígena do norte do Brasil. Você encontra hoje, você vai à Feira do Ver o Peso em Belém do Pará, você compra típiti de palha, que é para espremer o veneno da mandioca. Mas, no caso aqui, ao contrário da antropofagia, de devorar o outro, ele espreme cérebros, cabeças. Essas cabeças são todas réplicas de antigas civilizações europeias que pertencem ao acervo do Museu do Louvre. O Tunga elaborou as réplicas e coloca as sendo espremidas por um típiti. Um típiti não devora, espreme cérebro. Então, são essas metáforas contidas na imagem do Tunga e exemplarmente executadas por toda uma equipe chefiada pelo Fernando Santana e foi realizada, essa obra foi desenvolvida no ateliê do Fernando Santana, na Rua Santa Catarina no Catumbi, o Tunga ainda não tinha o armazém dele na época lá na Barra da Tijuca e foi desenvolvido na Rua Santa Catarina no Catumbi. Eu assisti a todo o desenvolvimento, como chamam hoje o making of, essa obra e consegui ter o prazer de vê-la montada em outubro de 2005 lá na Pirâmide do Louvre. E é importante essa ideia de que está espremendo o cérebro, não devorando não cozinhando o outro para comê-lo, mas espremendo o cérebro, um pouco além da antropofagia. E, Paulo Sérgio, qual que é a importância do Tunga na sua trajetória e na sua formação também? Bom, é como eu disse, a importância enorme porque nós nos tornamos muito amigos, eu considerava ele quase como um irmão mais moço, e, sem dúvida, a obra dele é um ensinamento constante sobre as infinitas direções que a arte contemporânea pode tomar. E é tão importante para mim quanto a obra do Zé Rezende, do Antônio Dias, do Daíole de Freitas, do Carlos Vergara, mas a do Tunga tem uma dimensão realmente que é uma contribuição não à arte contemporânea brasileira, é uma contribuição à arte contemporânea no mundo. Ótimo, muito bom, muito bom. E foi muito bom você escolher essa obra porque, enfim, eu fiz a tese, doutorado, sobre as redes de dormir e o meu capítulo final parte do Tunga, teve essa exposição no seu CBB agora, então quando você mandou uma imagem com a rede, eu falei, nossa, que ótimo. Você fez sobre a rede de dormir? Isso, a minha tese. Onde eu aprendi esse negócio da maca foi no Câmara Cascudo, no livro dele chamado Rede de Dormir que você deve conhecer muito bem. Claro, eu vou te dar um... Não sei se você viu a exposição do princípio. Me manda um PDF da sua tese. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Paulo Sérgio, antes a gente se despedir, partir aqui para a nossa pergunta surpresa, que é o seguinte, você, é o curador número 58 que eu estou entrevistando aqui. E a cada sete curadores que eu entrevisto, eu faço uma pergunta e repito essa pergunta entre os sete curadores. Então, você vai ser a segunda pessoa para quem eu pergunto isso. É uma pergunta bem simples. Queria que você me contasse uma viagem que você fez que você sente que te transformou, te fez mudar enquanto curador, enquanto pensador sobre arte. sem dúvida, a ida em 69 para Paris. Isso mudou profundamente o meu pensamento sobre arte. A questão da curadoria veio bem depois. Mas, essa viagem foi importantíssima para mim. sair do Brasil e ficar nove anos fora, oito anos, onze meses fora, nove anos fora, foi importantíssimo na minha formação. Agora, ainda bem que eu sou o 58, não sou o 69. vamos ver quem vai ser o 69, depois eu te conto quem vai ser. Paulo Sérgio, queria agradecer muito pelo seu tempo, interesse, queria dizer assim, que claro, que eu acho que você, como vários curadores que eu entrevistei, a sua história se mistura com a própria história da arte no Brasil, a história da arte do Brasil também. Então, queria te agradecer por tudo que você fez e dizer que, claro, não tem como a minha geração não sentir a admiração pela sua, porque se a gente está aí fazendo curadoria e tem aí alguns poucos espaços institucionais para experimentar, se deve à luta da sua geração em relação à ditadura, em relação a espaços, como você falou, o Paço Imperial, como Sérgio Porto. Então, queria só te agradecer muito e expressar a minha admiração e dizer que já estou aí curioso com o livro que está aí em Processos de Gestação. Você consiga se concentrar aí e fazer esse livro logo para a gente poder ler assim que possível. Então, obrigadíssimo. É só questão de tempo. Muito obrigado a você, foi um prazer, Rafael, e eu quero ver as outras entrevistas. Depois você me avisa onde elas estão disponíveis que eu quero assisti-las, tá? Muito obrigado a você. Então, para quem assistiu a gente até aqui, essa foi uma entrevista com o Paulo Sérgio Duarte, curador, que vive no Rio de Janeiro. Então, fico convido se vocês verem outras entrevistas nesse canal, diferentes curadores, diferentes pontos de vistas, histórias de vida, de trabalho, de tudo misturado. Então, é isso. A gente agradece a presença de vocês e até uma próxima. e aí,